Olá, tudo bem? Quer descobrir como é simples contribuir para uma vaquinha online na Kikante através do seu smartphone? Então presta atenção nesse vídeo que vamos te explicar! O primeiro passo é acessar a campanha que você deseja contribuir através do link da vaquinha online. Se você quiser, também pode buscar a campanha diretamente no site da Kikante. Com a campanha selecionada, clique em Como participar. E escolha sua recompensa. Caso não queira nenhuma recompensa ou a campanha não ofereça essa opção, basta preencher o valor que deseja contribuir e selecionar a forma de pagamento. Rápido, descomplicado e seguro. Como tudo na Kikante. Se ainda restar qualquer dúvida, é só entrar em contato com o nosso atendimento. Vai ser um prazer te ajudar. Meta Kikante. Um bilhão para o Brasil. Faça parte da plataforma onde causas, projetos e artes se encontram para a realização dos mais diversos sonhos. O primeiro passo é para a realização dos mais diversos que dizemos antes de trocar letras de troca. Então, vamos lá! O primeiro passo é um prazer. O que é isso?